Gente, o nome dela nós não temos porque ela é uma GP aposentada. GP aposentada a gente nem precisa explicar muito, né? Quem tem que entender vai entender. Grand Prix. É uma GP aposentada. Olá, amigos amados. Gostaria que o e-mail fosse lido pela voz aveludada do Feter. Olha aí. E peço que não me identifiquem. No pretinho das 13 do dia 15 de agosto, popular ontem. Ontem. Vocês receberam um e-mail da mulher que gosta de receber palmadinhas nos momentos mais calientes. E a Rodaica admirou-se da pessoa escrever para um programa de rádio dizendo que gosta disso. Ok. Como uma GP aposentada que sou, posso afirmar em letras garrafais. Sim, tem pessoas que amam escrever. Compartilhar esta informação. Pois nos meus áureos tempos de trabalho, quando não existia o OnlyFans, eu sou do mesmo tempo da Bruna Surfistinha e nós temos a mesma idade. Ah, que delícia. Produção, qual seria a idade? Cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos é... O errou lá, eu queria que tu procurasse aí. Ah, tá. Mas não tem o tempo aí, meu irmão. Não é que ele fala nada aí. De dar por uma surfistinha, cara. Que é um baita filme, velho. Com a Demora Seca. 38 anos. 30 e aproximadamente 40. É, e agora? E agora? Já viu o Feter Film? Qual? Bruno Surfistinha. Não vi, professor. Tem uma cena que ela sai no corredor, tem uma fila de caras e ela diz assim, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Muito bom. Pois então, a nossa ouvinte aqui tem 38 anos e ela diz que naquela época ela tinha um blog muito conhecido entre seus clientes. Quando novos clientes ficavam sabendo sobre mim através de alguma conversa entre amigos ou em algum anúncio em sites próprios para isso, iam saber mais sobre mim e chegavam até o meu blog. Viam que além de fotos de belas curvas do meu corpo, tinha a descrição dos meus encontros mais marcantes. Que delícia, cara. Acabou a trilha do programa. Não problema. É. Contado com toda atenção e carinho. Sim, amigos, as palavras despertam a curiosidade e o desejo. Olha aí, ó. Desire. Elas têm esse poder. Elas têm. Então, elas têm. Então, pretinhos, façam a soma. Fotos sensuais, mais um belo texto picante na medida certa. Dá sim vontade de se expressar e dividir a história com quem quiser ouvir. É verdade, eu acho. E tá cheio de gente querendo ouvir. Claro. Ainda mais quando é lido pelo amado Fetter com esse tom de voz alucinante. Dá pena. Eu tenho a denúncia. Desculpa. É só porque deixa eu só concluir. Dá pra ver. Desculpe o e-mail longo e peça para o professor mandar um ferro nelas. Beijos, meus amores e vida longa ao pretinho. Denúncia. Esse e-mail da Rodaica. Não é, jamais seria. A Rodaica disse que ia fazer um e-mail fake e nos mandar para nos enganar. Não, mas não seria. Ele cita a Rodaica. Tá. Ele fala do e-mail que a Rodaica brincou ontem à uma da tarde. Tá. E ela disse que ia pedir para tu ler o e-mail. A voz a vê-lo dela. Mas eu vou te falar assim, a construção do texto não é a Rodaica. Não? Não. Ela usa aqui alucinante. A Rodaica não tem essa palavra no seu vocabulário. Olha aí, ó. É. O que mais aqui? Isso, quer ser casada há 20 anos. Essa vocabulária é muito bom. Não, é sério. É sério. Ela não usa a palavra alucinante. Entendeu? Então, enfim. Mas eu posso fazer um... Ela não pediria para o professor mandar um ferro nela. Mas é para nos enganar. Mas é para disfarçar. É para nos enganar. É para disfarçar. Mas a inserção de palavras que não fazem do vocabulário. Sim. E o pedido que tu acredita que ela não faria, pode fazer parte de uma coisa chamada estratégia. Em francês, estratégia. Em grego. Em grego. Em grego. Eu vou ligar para ela aqui. Liga aí, velho. Desde ontem é uma da tarde. Se não for ela, eu quero fazer um comentário sobre esse e-mail aí. Se não for ela, eu quero fazer um comentário sobre esse e-mail aí. Se não for ela, eu vou dizer que ela vai me atender. Mas eu acho que o comentário do Leandro é válido. É minha moral, Júlia. Espera aí. Vamos ver se ela atende aqui. Isso bateu o carro. Vamos ver. Bateu o carro. Porra. Não vai me atender. Falei que não ia entender. Prestei o carro para o Espinosa e para o Gordo Leandro os bateram aqui. Pior ideia. Não vai atender mesmo. Sério. Mas que ruim. Que ruim, hein? Ficou ruim agora. Ah, tem lugares que o celular não pega, às vezes. É o que a gente sempre fala aqui. Tem lugares que o celular não pega. É o que a gente sempre fala aqui. Não vai me atender, cara. Deixa o recado. Deixa o recado. Olha, cara. Deixa o recado. Não vai atender. Não, não vou deixar o recado. Liga para casa, velho. Liga para o VIX. Quem é que tem telefone fixo, cara? Tu é bacana. Não sou nada, cara. Não, e se o cara que tem telefone fixo em casa, toca, tu não atende. É? Não sei para nada. É alguém querendo me vender alguma coisa. Vou ligar de novo, tá? Claro, se você está se importando. Claro, não. Não, a gente está adorando. Não pode não ficar nervosa. Não, eu estou nervosa. Então, vamos lá. A gente sempre avisou aqui que isso é possível. Que as nossas mulheres, que elas quiserem fazer qualquer coisa, é na hora do problema. É na hora que a gente está. Porque nós estamos ao vivo aqui, não tem que fazer. Pelo amor de Deus, o casal que há tantos anos... Eu acabei de elogiar os 20 anos, que ele conhece o vocabulario. Vai ser agora meses do Natal que vai dar o batomoujo. Já ganhou o presente em dia dos pais, né? Já passou? Que ruim. Olha aí. Vai aprender mesmo, cara. É o dia das crianças, né? Não, grave seu recado agora. Ah, agora. Grave seu recado agora. Não, mas caiu na terceira chamada? Não, mas não ligou, hein? Eu acho que agora... Ela está ouvindo, ela está ouvindo. Eu acho que agora complicou. Vou ligar pelo WhatsApp agora. Antes chamou 12 vezes, agora chamou 3. Porra, que merda. Não que eu quero botar pio. Cara, se não atender, o bicho vai pegar hoje. Sério. 10 para 7, hein? Se não atender, o bicho vai pegar hoje. E o chabarinho intervalo. Oi, linda. Classificado, classificado. Tá conectando. Humberto do 20 de setembro, vamos brigar. Cara, linda, não me atinge. Cara, te falar. Vou fazer diferente, vou ligar aqui, vou ligar para... Tira do Wi-Fi, tira do Wi-Fi. Liga para o campo. Cadê a tua mãe, velho? Tira do Wi-Fi que funciona. Peraí, tchau. Vamos ver. Vamos ver aí, velho. O sobrinho vai atender, se Deus quiser. Olha a expectativa que nós criamos. Cara, do amor de Deus. O sobrinho vai atender. A guria também não me atende, cara. Estou com pouca moral em casa. Amazon fica nervoso. Eles estão ajudando o pessoal da... Oi. Mana. Oi. Oi, mana, tudo bem? Tudo e tu? Tudo bem, tudo bem. Tua mãe está aí, não? Está, sim. Ah, está. Deixa eu falar com ela, por favor. Peraí. Beijo. Oi. Oi, linda, tudo bom? Tudo. Está me evitando? Por quê? Porque eu liguei, nós estamos no ar aqui no programa, liguei várias vezes, tu não me atendeu. Meu Deus, eu cheguei em casa nesse momento carregando cinquenta caixas, cinquenta coisas. Não consigo. Nem sei cadê meu telefone. Um, dois, três, super trufa. O que que houve, gente? Vocês estão no ar? É que estamos no ar, claro, estamos no ar. Meu Deus. É que tem uma dúvida aqui, lembra que tu disse que tu ia mandar, escrever um e-mail pro programa e tal? Sim. Tu escreveu? Essa é uma parte que eu não posso dizer. É ela! Acertei! Ah, tu não escreveu. Não, foi tu que escreveu esse e-mail. Tu nunca vai saber. Tu nunca vai saber. Aí, ó. Ela. Acertei pra vocês que nenhum de nós, nenhum de vocês vai saber. Não, é porque tem palavras aqui que não fazem parte do teu vocabulário, tipo calientes. Tu não usa calientes no teu dia a dia? Mas e por que que tu acha que o e-mail que tu tá lendo foi eu que escrevi? Porque o Rafael Gomes tá dizendo que acha que foi tu que mandou esse e-mail. Bom, cada um de vocês vai ter uma opinião e vocês nunca vão saber a verdade. Vocês têm que se conformar. Aí, aí tu vê, né? Aí, outra pessoa me enche de elogio aqui. Tu não faria isso. Eu tô... É, a gente tá... Tá linda, me enche pra ti. Vou fazer o intervalo aqui. Daqui a pouco falo. Obrigado, obrigado. Beijo, tchau. Tá, beijo, tchau. Numa boa, alemão. Eu acertei, Lili. Eu acertei. Agora tu tá bem mais tranquilo. Por 50 caixas de carregamento. Tá tranquilo. Tá resolvido. Tchau. Tchau.